Oi, eu tô aqui ó Vocês não tão me conhecendo, eu sou mais carinhosa Sim, eu sou Mas eu vou no meu quarto Oi Meu nome é Nicole Oi E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu tô jogando jogo hoje Eu nunca trouxe Que eu tô doida agora Eu inventei, eu tô aqui com o meu primo Fala oi primo Oi Ele não tá jogando, tá? Eu posso avisar pra vocês? Oi Vai lá no meu canal no YouTube Davi409 Gamer O 409 é junto com o Davi E dá espaço no Gamer Não, não é tudo junto não O Davi409 O 1409 Que é junto com o Davi Pera, a gente não deve estar entendendo nada Ah, o senhor Davi Pera Davi, pera A gente não tá perguntando A gente tá doido, né? O cachorro O cachorro Sem vergonha Olha Olha, meu cachorro Tu vai subir, não Tá na sala Olha Meu primo é doido, gente Pegamos presente Gente, o que que é presente? Levanta a mão Gente, vamos nesse labirinto Bora Gente O nome desse jogo vai tá aqui na descrição Que eu vou botar, né? Claro É um labirinto Passei 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 Nicole Ei O que é isso? Nada Será que tá gravando ainda? Eu acho que tá Tá nada Tá, claro É claro, né? Bota assim Pera Pera Menina Já tô Já vou postar Ah, e também vai deixar o seu like, né? É E se inscrever É E não, ainda acabou os minutos Vamos lá na escola Escola? Aqui, ó No Minecraft dá pra estudar, né? É Por quê? Aqui minha escola tá fechada Eu nunca estudei no Minecraft Só vivi Em um mundo estranho Quadrado Aqui, ó Que é ninguém E sobrevivendo E uns Olha E os Creepers Os Zumbis Os Zendermans É porque o mais diferente É porque o mais diferente, gente Ele não é Minecraft Ele é tipo um Minecraft Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Então vocês podem ver Deixa eu pular aqui, ó Uhul A minha casa é a mais iluminada lá de baixo Uhul E eu não tenho sobrevivência Eu sou modo criativo Ah, eu falo sobrevivência é qualquer coisa Porque sobrevivência Eu, tipo, tô Eu tô preocupado Só que eu tô me divertindo Vamos andar de cavalo Eu quero andar de cavalo E tô andando de cavalo Um já O cria... O criação Eu não acho graça Porque aí você tem blog Tem porta Tem tudo É, eu acho engraça Olha aqui, ó Legal Vamos entrar dentro de casa Eu tenho que apresentar a minha casa E toda vez Quando eu vou entrar Por que tu tá pulando, menino? Porque eu buguei Pronto Eu não sou brabacinho Eu tenho que tomar calma Pronto Já deu um fim Eu achei bom E vou deixar Tá esperando o quê? Eu vou ir atrás de tu, cagão É o quê? Pra fazer Que tu tava chocando Então, bem É o quê? Chamam de quê? Ricadão Sabe que o YouTube proíbe isso? É, não Aí o vídeo vai ser cancelado Você tem que fazer outro Hum Ô, mãe Mentira, tá? A gente chamei meu e não Fechei a porta da vida Pra mim Ó O nome dessa garotinha aqui é Silvia 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 É Silvia O povo é doido Ó, o nome dessa Ô, menina Fica quieta Cadê? Fugiu Leandra Uma coisa Oi Mas aí, galera Vou fazer burro que não Eu vou fazer Eu jogo no Minecraft um vídeo Vai ser Vai ter parte 1 Parte 2 Parte 3 Até a parte 10 Gente E quem não viu O meu primo, o Davi Ele fez É, qual nome? É balde, né? Ele fez baldes versus Eu acho que Versos não É Eu vou falar o nome Baldes basics Vai, cara Ele já disse o nome do jogo Que ele está, o jogo Vou pegar Bloco Uhul Uhul Quem quer Vê a sessão Logo Meu canal Uhul Tu quer ir pro além do mundo, ué? Uhul Agora Já era, meu Tu vai ir pro além do mundo Eu vou Imagina uma Uma pessoa Tá com uma antena inteira Ai Ai, caguei O que tu fez, menino? Eu tô lá no final do mapa Vou Por que eu não vou lá no final do mapa? Não tenta Fica meia hora aí Até chegar na lua Porque O que Quando Eu jogo Ó, passei na nuvem Já passei na nuvem Minecraft Um modo criado Fala na boca, olha Já passei na nuvem Eu fico botando madeira Até eu subir Até o sol Já passei na nuvem Ó, tem um negócio ali na nuvem, ó Ih, gente Vamos tentar Ai Mas eu já tô muito longe, não Ah Não, mate Faz uma Tá grada Ai O jogo tá Aqui Não existe Aí o jogo tava coisando Tava iniciando pra mim descer Tava ajudando a descer É Como que eu jogo mando? Não Peraí Me dá aqui Não Que eu não vou dar um jeito de ir lá naquele canto Não Sou mandona Não Ninguém invade Rá Ô, mãe Eu sou doida Eu sei me cagar direito direitinho Eu vou pôr Eu sei me cagar um gato Fala Ele cagou Ele Cagou na tu Ó, gente Não Eu não cago Eu só cago um mês e nunca Eu cago um mês e depois nunca EGT Eu caguei Caguei Ai, cagou aqui Tá pegando fogo Tá pegando fogo Eu inventei essa musiquinha Tá inventando fogo Eu falei Tá inventando fogo É a primeira vez Que você tem Você dá Ó, tem um negócio lá na música Ó Tem um negócio lá Tem lá em cima O negócio Ó, que a nuvem tá diferente Olha Bora lá Bora? Bora Tu nem percebeu Porque é um negócio na tua cabeça Por quê? De nada Gente, a gente tá aprontando aqui comigo Eu tô sabendo É Avestado Uma flecha Como é que a pessoa bota uma flecha? Uma de mentira Au E aí? Como aqui na praia? Praia É Tô gravando vídeo no meu YouTube Praia Eu vou comer Comer? É comer E o vídeo vai ser Vamos por aqui É que a gente vai ter que comer Porque a gente tá morrendo e vamos Ó, cagada Tchau Nem tava Tá gravando? Tá gravando Davi A gente vai dar um pause Tchau Tchau